E aí guys, tudo bom? Boa noite pra vocês, aqui é o Noragaminho e hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês Dando notícias sobre como vai funcionar o rumo do canal em 2019 Eu tinha deixado ele abandonado por muito tempo e simplesmente voltei com ele Isso é um pouco estranho, parece que, sei lá Mas simplesmente é estranho Eu parar com o canal e assim do nada voltar com ele Mas ok, eu queria dar uns avisos pra vocês Bom, como eu vou estar voltando com o canal, vou estar querendo trazer coisas diferentes Não coisas igual aquelas horrendas, horrorosas, horríveis Mas bom, ninguém precisa saber disso, então não, todo mundo vai saber disso, mas ok Eu tô querendo voltar com o canal, só que diferente, tirando vlogs e tal Eu vou estar gravando gameplays, notícias com gameplays de fundo Gameplays de alguns jogos aqui Pra reales, joguinhos com história e tal Que, pena ter ele aqui, como eu gravo mais no celular e não no PC Vou estar trazendo jogos de celular e não jogos no PC Bom, espero que vocês entendam o meu lado De mudar um pouco o estilo do canal Porque antigamente eu tava errando, eu não sabia nem editar E agora eu até que sei um pouquinho mais de edição quanto eu deveria saber Mas, bom, pra você que me pergunta Ah, quando vai ser os vídeos? Tipo, antes eu tinha uma grade de vídeos Que era, tipo, segunda, quarta e sexta eu tinha vídeos pra postar Agora não Agora eu posto no dia que eu quiser, no dia que eu puder E quando eu tiver vontade Por exemplo, em dias que eu não poder postar, eu não vou estar postando E pronto Eu não vou simplesmente postar porque eu preciso de postar Vão ter dias que vai dar e vão ter dias que não vai dar É um simples fato, eu estudar, eu tenho coisa pra fazer em casa E não ficar à toa igual o marmanjo que fica em casa jogando Free Fire o dia inteiro Mas, bom É... era pouca coisa, era só isso, eu não queria falar mais nada Eu simplesmente vim aqui pra dar alguns avisinhos É... e simplesmente eu vou mudar o estilo canal Bem estilo golar, estilo otaku Esses canais aí de gameplay de fundo com notícias Do Youtube e games em geral Mas, bom Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou tentar ao máximo me esforçar pra deixar esse canal topzera Pra as ideias Mas, bom Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado É... Dê o like se você achar que deve, se você quiser E, bom, se inscreve também aí, cara Pra ajudar, dá uma curtida pro canal Pra não animar a gravar cada vez dias Mais Bom, se você assistiu até aqui, você é incrível Se você não pode assistir até aqui, não tem problema Você simplesmente Me ajudou só de estar vendo esse vídeo Muito obrigado e... Fui! Acho que não tinha muita coisa pra falar É... é só isso mesmo É... é só isso mesmo